Fui uma festa no sertão pernambucano Peguei o bui mais valente do sertão Cheguei na festa e escutei logo o boato Tome cuidado quando for entrar no mato Que o boi cigano é ligeiro igual o gato Pra pegar ele tem que ter opinião Que o boi cigano é ligeiro igual o gato Pra pegar ele tem que ter opinião Eita, nego de gado, você trouxe na hora certa essa canção, viu? E essa é pra o raqueiro que corre gato, patrão O fazendeiro me abraçou e foi falando Que esse boiato corre há mais de quinze anos Tem um diploma para quem pega cigano E deixa ele amarrado no morão Tem um diploma para quem pega cigano E deixa ele amarrado no morão Entrei no mato, encontrei o rastro dele Saí andando, mas na frente avistei ele Dei quatro gritos e botei o cavalo dele Corri com ele em cima do chapadão Dei quatro gritos e botei o cavalo dele Corri com ele em cima do chapadão O boi corria lá em cima da chapada Saiu correndo à procura da bachada Deixando pedra e catingueira arrancada E pega ele lá dentro do grudilhão Deixando pedra e catingueira arrancada Fui pega ele lá dentro do grudilhão O touro velho não aguentou a carreira Amarrei ele num tronco de aloeira Ficou o cheiro da cascada catingueira No meu chapéu, na permeira e no jibão Ficou o cheiro da cascada catingueira No meu chapéu, na permeira e no jibão Esse diploma eu guardei como lembrança É uma prova que no tempo da infância Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri no mato, honrei minha profissão Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri no mato, honrei minha profissão É os vaqueiros apaixonados É os vaqueiros apaixonados É os vaqueiros apaixonados Pra todo o Brasil Alô, vaqueirão Segura essa aí, meu patrão Carlos Download.net Eu vou alterar alguns dígitos do meu RG Do SIC, da caixa, postal e trocar de AP Mudar de rua, casa, imóvel No meu automóvel, o vidro sumer Um novo número, telefone, correio eletrônico Fazendo com que Eu fiquei de uma vez por todas longe de você Ei, meu patrão, que me pense numa canção boa Eu vou mudar o meu estilo de roupa e sapato Até a minha assinatura rubrico encontrado Em hotel, embora eu não durma De festa, de turma, de brinco, de trago Eu penso em fazer uma plasta E usar a fantástica Nem tive contato Agora eu sou outra pessoa Com o mesmo retrato Mudei a marca do perfume do desodorante Não trago mais a minha pele com o mesmo hidratante Mudei o gosto musical E por último jornal Eu era assinante A senha do cartão de créditos Nesse feito inédito não foi o bastão Só resta do meu coração Fazer um transplante Só resta do meu coração Fazer um transplante Muitos já mudaram por causa de uma paixão Muitos já mudaram por causa de uma paixão Muitos já mudaram por causa de uma paixão Não andem na contramão Respeito os sinais de trânsito Que é muito bom pra nação Assim não mata ninguém E sempre está com razão Acidentes acontecem por falta de atenção Por isso mais uma vez Por isso mais uma vez Não andem na contramão Respeito os sinais de trânsito Que é uma obrigação Pra isso tem os sinais Pra você se orientar Não andem na contramão Sua vida pode acabar Tudo que temos é a vida E Deus pra nos ajudar Não vai ser por acidente Que você vai se acabar Vou tirar a vida do irmão Que vem pra terra gozar As maravilhas do mundo E tudo aproveitar Se você for a uma festa O baile se divertir E chegar sem bebedar Pois não pode dirigir Turma um sono primeiro Para a viagem seguir Carlos Download.net Peço desculpa aos ouvintes Agricultor e vaqueiro Taxista, jornalista Professores e engenheiros Ofere-se do poema Pra todos os caminhoneiros Ofere-se do poema Pra todos os caminhoneiros Pra todos os caminhoneiros CarlosDownload.net Mamãe, essas poucas minhas Estou me escrevendo agora Entre as quais tem um detalhe Não posso deixar de fora O navio hoje é de tudo E eu quero sentir a hora A felicidade é minha Mas ela vem da senhora Eu não sou mais um menino Meu sembrante transformoso Mas a senhora até hoje Me trata como se eu fosse Fala que eu sou tão bonito E meu sorriso é tão doce Eu devo tudo na vida Quem ao mundo me trouxe Mamãe, eu a cada dia Me admiro muito mais Tudo que eu peço chorando Sorrindo a senhora faz Muitas mães são generosas Mas a senhora é demais Papai me ajuda muito E a senhora muito mais Mamãe, eu já percebi Que a senhora está cansada Sua fisionomia Completamente mudada Seus cabelos já estão brancos A sua tela enrugada O tempo lhe transformando E eu sei poder fazer nada Mamãe, a senhora é Minha razão de viver Se preocupa comigo Procurar me entender Resolve os meus problemas Vai, não deixe eu resolver Mamãe, o que será de mim Quando a senhora morrer? Eu pela senhora tenho Uma eterna gratidão Só não sei se essas palavras Confortam o seu coração Desculpe por lhe causar Tanta preocupação Se estiver longe não chore Quando ouvir esta canção Desculpe por lhe causar Tanta preocupação Se estiver longe não chore E quando ouvir esta canção Carlos Download.net Por causa de uma menina Eu entrei em desespero Vendi o cavalo e a cela E meu traje de vaqueiro Além de vender fiado Descobriu que eu sou casado É triste o meu desespero Já acabei meu dinheiro E a morena eu vou levar Que ela é muito bonita E eu não posso abandonar Que o beijo de uma morena Qualquer homem se condena Quando ela sabe beijar Um beijo dado na boca Muda de opinião Deixa amor sobre o corpo Espremece o coração Da febre calor e rima E um chupa-chuva na rua Deixa o raqueiro doidão Quem nunca sentiu paixão Este conselho eu tô dando Porra, boi, namora e ame Não fique no desengano A necessidade obriga Quem não casa se amiga Que o mundo está se acabando A necessidade obriga Quem não casa se amiga Que o mundo está se acabando Carmosdownload.net E um chupa-chuva no coração 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 Que o mundo está se acabando E um chupa-chuva no coração 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 carlosanload.net meu amor estou ligando porque não aguento mais só quem ama é quem sabe o que uma paixão faz descontrola as mulheres e os homens muito mais por isso ouça o apelo que esse pobre vaqueiro cantando agora te faz estou muito apaixonado essa paixão é demais eu nunca encontrei na vida quem passa o que você faz com jeito de donzela conquistou esse rapaz é atraente e cheiroso tem o perfume da rosa que o vaqueiro anda atrás sofri muito no passado agora não sofro mais encontrei minha querida ela é bonita demais a razão da minha vida só ela me satisfaz o nosso primeiro encontro meu amorembro marquei ponto ela é gostosa demais quando eu estou com ela não penso em nada mais e esse corpo bem feito só a natureza faz o seu olhar atraente e me conquista demais lhe digo mulher vaqueira é paixão pra vida inteira não te esqueço nunca mais lhe digo mulher vaqueira é paixão pra vida inteira não te esqueço nunca mais eu não tenho de a boa mutizada mas cobrido eu não tenho de além de pôr Já me cansei de amar quem não merece Já me cansei de quem não gosta de mim Fui bom demais para quem não reconhece Que um homem honesto não pode viver assim Vem me encontrar por aí muito sozinho Não diga nunca que eu devo algum pecado Eu dei as flores para quem me deu espinho Jurando amor me traziam enganado Eu vou embora, porém vou partir cantando Para chorar não existe uma razão Vou bem alegre, porém não tenho tristeza Também não levo nenhum lado em desilusão Pode chorar violão apaixonado Pois é você, o meu melhor amigo Nas minhas horas de angústia e sofrimento Pois é você, é quem vem chorar comigo Vou procurar a montanha maior do mundo E vou subir pra ver se vejo o mundo inteiro Assim talvez avistarei o meu amor Então consiga encontrar seu paradeiro Minha querida, por que você foi embora E me deixou nesse mundo desprezado Por sua culpa vivo no mundo penando E vou vivendo a vida de apaixonado Por sua culpa vivo no mundo penando E vou vivendo a vida de apaixonado Carrosdownload.net Música 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 Carrosdownload.net Música Reinado da poesia, estrelas que me ilumina A lua clara de São Jorge é placa da minha cina Pinto um surro e um vaqueiro Do nordeste brasileiro Na tradição nordeste Nasci com esse destino e vou cumprir a minha sorte Você poeta e uma poesia Você poeta e uma poesia forte Do príncipe de vaca errada Canto faz essa anejada Até na hora da morte Música Eu até tinha deixado as corridas de morango Pelo amor bandoleiro Que me deixou sem razão Que me deixou sem razão Pra o meu destino seguir Fui obrigada a vestir Novamente o meu gigão Música Eu gostava tanto dela Ela enganou, não me quis Deixei farra e bebedeira Para fazê-la feliz Trabalhei e fui ruim Quero que caia sobre mim Todo mal que a ela fiz Música Na minha filosofia Descobri toda a verdade Ela é rica e eu sou pobre Mas não uso falsidade E assim descobri tudo Ela só quer cabeludo Leia revista e vaidade Música Eu peço desculpa a ela Felicidade a seus pais Peço fortuna a Jesus Ao novo amor que me traz Peço por nosso senhor Já que ela me enganou Não engane outro rapaz Música A ela eu não amo mais Também não vou maltratar E aos meus colegas rapazes Quero um conselho enviar Quem canta é os apaixonados Quem amar sem ser amado Tá do inferno pra lá A ela eu não amo mais Também não vou maltratar E aos meus colegas rapazes Quero um conselho enviar Quem canta é os apaixonados Quem amar sem ser amado Tá do inferno pra lá Música 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 Amém Olha seu moço, meu pai também é vaqueiro E muito tempo trabalhou pra um fazendeiro Ao lado dele tudo de bom aprendi Por isso é que ele orgulhe em ser vaqueiro Ainda lembro das noites em Guarada Que com papai levantava a madrugada Amanhecia no curral tirando leite Ele aboiando e eu cantando voada Lá na fazenda nós dois juntávamos a boiada Vestia coro, corria em mata fechada Ele dizia meu filho tenha cuidado Pra quem julgado não esparra minha boiada Eu não esqueço e vou guardar com carinho É um retrato de guerreiro e camarim Os dois cavalos que a gente andava montado Pegando gado na fazenda, sertãozinho Os dois cavalos que a gente andava montado Pegando gado na fazenda, sertãozinho CarlosDownload.net 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 Tive a primeira vez Meu corpo se arrepiou E o coração confirmou Vou ficar apaixonado Por você fiquei gamado E você brincou também Chegou a me esclarecer Te amo mais que ninguém Começou nossa novela Fiquei logo ao lado dela Então declarei pra ela É você que eu quero ver Jamais gostei de alguém Como gosto de você Não posso ficar ausente Um instante sem te ver Seu dentista cor de giz Me fazem muito feliz Você parece a atriz Mais bonita da TV Uma hora sem você É um ano de saudade Se vou dormir falta o sono Vou comer falta a vontade Quando você se ausenta A saudade me atormenta É você quem alimenta A minha felicidade Essa é a pura verdade Minha verdadeira flor Eu passo noites pensando Em teu corpo sedutor A tua beleza é tanta O teu olhar me encanta E a voz que sai da garganta Só te chama meu amor Teu sorriso encantador Eliminou meu fracasso Me alegro quando te vejo Me animo quando te abraço Você é minha querida Minha joia preferida Passo sem tudo na vida Mas sem você eu não passo Você sacudiu o laço Laçou o meu coração O passarinho do amor Caiu em meu assalpão Juntou-se a água com a sede O armador com a rede Com a tinta na parede Deus fez a nossa audião A grande admiração Que eu lhe tenho é sem fim Você representa as flores Que perfumam meu jardim A mais linda do buquê Eu só escolhi porquê Se nasci para você Você só nasceu pra mim A mais linda do buquê Eu só escolhi porquê Se nasci para você Você só nasceu pra mim A mais linda do buquê Todo mundo tem direito A aposentadoria O meu dono me criou Trabalhando noite e dia Hoje estou velho e cansado E agora sou desprezado Por ele e toda a família Me empreenderam no curral Sem nadar de pra comer Sou um boi velho e cansado Nem água tem pra beber Depois de trabalhar tanto Vivo jogado num canto De mim ninguém quer saber Estão vendendo meu corpo Pra levar pra um matador Escutei essa conversa Na boca do comprador Eles não têm sentimento Esse é o pagamento De quem tanto trabalhou Eu novo fui boi de carro Já cortei terra em arado Ajudei o meu patrão Deu o seu filho formado O meu dono me envendeu Só pra ver o sangue meu No matador O ouro derramar Quem escuta a minha história Vai chorar como eu chorei Ao saber que vou ser morto Porque tanto ajudei Depois fazer um churrasco Bem em cima do meu rajo Nas terras que trabalhei Depois fazer um churrasco bem em cima do meu racho Nas terras que trabalhei Onde a noite eu me deitei Quando adormeci sonhei E no sonho eu avistei Quando a grestina chegou Quando chegou se sentou Na beira da minha cama Do seu pesaroso drama Um pouco me revelou No sonho ele disse assim Não tenha medo de mim Minhas carnes levou fim Que a morte eu a salvei Estou aqui com vocês E quem grande amigo sou E quem me assassinou Um dia apaga o que fez Disse com cara de choro Guarde meu chapéu de couro E lembranças é de louro Que a cara é o Emmanuelzinho E a culpa de Macauzinho Diga que fazia pena Se ele disse a minha cena Se ele disse a minha cena Eu me acabando sozinho Nessa hora eu me lembrava De vocês com quem brincava E dos apoios que eu soltava Nas aquejadas que eu ia Porém grita não podia Naquela triste aflição Vendo que o meu coração Aquilo não virisse O inimigo batia E os outros com João Maria E eu pobre não podia Daquilo me defender Vendo meu sangue descer Conheci que estava morto E pra te dar um conforto Em sonho eu vim te dizer Disse, diga, isto é disso Que ele diga, Manelzinho Que o momento mais afrito Eu terminei de passar Não pensei de eu me acabar Sem ter defesa de nada Resta somente a alçada Pra quem quiser visitar Pra o povo que é bom e bem Na Serra da Rússia tem Mancha de sangue também Que por lembranças deixei E as lagmas que eu derramei Por sinal da despedida Nos últimos termos da vida No canto que eu me acabei Ele disse, vá depressa Canta essa atuada e festa Já que ninguém se interessa Não sei o que é que tem Me ajudando você vem Do trabalho não se exame Diga aos homens que meu sangue É brasileiro também Mas meu sangue está impune Que Jesus do céu reúne E a sorte um dia pune E eu me confio nele Humilhar a vida dele Em um andador calpaz Que eu sofri muito mais Humilhação do que eu Até meus olhos furaram E depois que me mataram Ali meu corpo atiraram Em um abismo profundo Num lugar tão desse mundo Parecido com a cova Que só urubus não prova Que ali faz parte do mundo Tudo quanto eu possuía Se acabou naquele dia Também a última agonia Passou e estou descansado Fui grande amigo do gato Com quem pude divertir E agora Deus vou pedir Pra perdoar meus pecados Nessa hora eu me acordei Da cama me levantei Olhei e só avistei Uma mulher que dormia Soprava uma brisa fria Mansa calma, negra e fina Sonhando com a Grestina Eu fiz esta poesia Soprava uma brisa fria Mansa calma, negra e fina Sonhando com a Grestina Eu fiz esta poesia Na fazenda que eu nasci Vovô era um vaqueiro Bem criança eu aprendi Prender o lugar do leiteiro Um dia de manhã cedo Veja só que desespero E há um bezerro doente E a ordem do fazendeiro Mate já esse animal E desinfete o mangueiro Se esta doença espalhar Poderá contaminar O meu rebanho inteiro Eu notei que meu avô ficou bastante abatido Por ter que sacrificar um animal recém-nascido Pela lágrima dos seus olhos Eu entendi seu pedido Pus o bichinho nos braços Levei pra casa escondido Com evas e vencimentos Com evas e vencimentos Seu caso foi resolvido Com carinho eu lhe tratava E o leite que o patrão dava Com ele era dividido Quando o fazendeiro Arranja o serviço Ali no sítio vizinho Em pouco tempo o bezerro Já era um boi erado Bonito, forte, troncudo Mansinho e muito ensinado Automóvel do atoleiro Ele tirava os punhados Por isso na redondeza Ficou bastante afanado Até que um dia noitinha Um homem desesperado Gritou pedindo socorro Seu carro caiu do morro Seu filho estava a prensar O carro da ribanceira Que o boi conseguiu tirar O menino estava vivo Seu pai disse a soluçar Qualquer que seja com tia Esse boi eu vou comprar Eu disse ele não tem preço A razão vou lhe explicar A bondade do vovô Veio seu filho salvar Esse Nelore valente É o bezerrinho doente Que o senhor mandou matar O cavalo faixa branca Foi campeão do sertão Seu dono Salamão Paz No tempo que era rapaz Foi ter roupa para animais Quando vestia jibão O tempo transforma tudo Que exista em cima do chão O gado bravo se acabou A vaquejada começou Salamão Paz se tornou O líder da região Percorreu todo o nordeste Percorreu todo o nordeste Faixa branca ou fama não Campolina era sua raça De bom conselho, de papa caça Rei dos troféus e da taça Das corridas de morão Mas a morte é traiçoeira E cheia de ingratidão Ingrata inconsciente Que não respeita a vivente Traz cada desgosto a gente Com cruel separação No dia da sua morte No dia da sua morte Ainda correu morão Quando um boi bravo partia Ele da sangra saía Como quem se despedia Do gado e do seu patrão Como quem se despedia Do gado e do seu patrão Carroção é noite.net